Fala galera, beleza? Aqui é o Marco dos Doidos e bem-vindos a mais um vídeo. Agora a parte 2, a gente é parado nesse baú aqui, que eu tive dificuldade de abrir ele, mas agora eu acho que eu tenho mais certeza do que fazer. Um amigo meu explicou pelo Discord que eu tinha que, tipo, só fazer isso, aí quando ele estiver lá em cima, eu clicar, tá ligado? Ele não explicou na verdade, ele é só mão doutorial pra mim, então vou tentar fazer isso agora. Ih, realmente é isso. Tá, aí é foda. Aí é... Caraca! Não, aí é... Meu Deus. Tá. Puta que... Tá, ali tá a saída. Agora como é que eu chego ali, eu não sei. Eu acho que é essa a saída. Não, não é não. Será que é maçã? Que isso? Calma aí. Tá bom. Que barulho é esse, cara? Ai, me tá criando flecha! Tá, o bom que o jogo dá bastante lockpick, né? Porque senão tava ferrado. Cara, parece que a magia de fogo é bem forte. Nossa, mas o Sneak é muito lento, velho. Pô, aquilo ali parece ser um mago, velho. Tá, o jogo tá falando basicamente que eu consigo reparar minhas armaduras e minhas armas. Sinceramente, o fato de não ter no Skyrim me faz imaginar que talvez seja uma mecânica que o pessoal considerou meio irritante. Mas vamos ver, né? Nossa, tá upando a skill muito rápido, velho. O cara tá me atacando o choque, velho. Aquilo ali deve ser a saída. Ou não? Tá, isso aqui definitivamente é a saída. Nós devemos encontrar um principal espaço para proteger o empate, até o help está chegando. O help, o que você acha que o help está chegando? É isso aqui! Aqui está o empate! Amor! É aquele preso de novo! Comprar ele! Ele pode trabalhar com os assassinos! Não, ele não é um deles. Ele pode nos ajudar. Ele deve nos ajudar. As você quiser, sire. Eles não conseguem entender por que eu confio em você. Eles não têm visto o que eu tenho visto. Como eu posso explicar? Escute. Você sabe os negros, como eles guiam nossas fates com uma mão invisível. Eu tenho servido os negros todos os meus dias, e eu compro o meu curso pelos ciclos dos céus. Os lelos são marcados com espacios sem números, cada um um fogo e cada um um signo. Eu conheço essas estrelas bem, e eu me pergunto qual signo marcou a sua nascida. Isso é maneiro. A habilidade de aprendiz confere 100 pontos bônus para a minha mágica, para o meu atributo de mágica. Mas me dá 100% de vulnerabilidade à mágica. E no caso, o nome disso aqui é habilidade do aprendiz. A benção da mulher confere 10 pontos bônus para o meu willpower e o meu atributo de endurance. Que é tipo, eu aguentar tomar porrada. Eu imagino. O mago. A habilidade do mago confere bônus permanente de 50 pontos para a minha mágica. A habilidade do ladrão me garante 10 pontos bônus para a minha agilidade, velocidade e sorte. Com a habilidade de invocar, você não ganha mágica com o passar do tempo. Mas em vez disso, você tem 50% de absorção de mágica para absorver a mágica que os outros atirarem em mim. E minha mágica base é aumentada para 150 pontos. Ter nascido sobre a vigia do Lorde me dá o sangue do norte. Poder para generar até 90 pontos de vida. De qualquer forma, você também ganha a maldição de Trollkin e permanente 25% de vulnerabilidade ao fogo. O beijo da amada garante uma vez por dia para paralisar um oponente por 10 segundos pelo custo de 120 pontos de fadiga. Aqueles nascidos sobre o ritual usa o presente da Mara, o poder do presente da Mara, uma vez por dia como uma poderosa restauração de magia. Como uma magia poderosa de restaurar a vida. The blessed world can turn the undead. Eu não entendi isso. Se eu for da serpente, eu consigo a magia da serpente que causa lentidão e um poderoso veneno no contato. Junto disso, me curando e dissipando mágicas em mim. Castar essa magia custa 100 pontos de fadiga. Se eu nascer sobre as estrelas da sombra, eu consigo usar o Moonshadow, poder, uma vez por dia para me tornar invisível por 60 segundos. A habilidade do Corcel me garante um bônus de 20 para a minha habilidade de velocidade. Com o poder da chave da torre, uma vez por dia eu posso abrir uma porta ou algum objeto trancado de um level mediano ou menor. O guardião da torre reflete 5 pontos de dano por 120 segundos por dia, uma vez no dia no caso. O guerreiro garante 10 pontos para a minha força e habilidade de Endurance. Para ser sincero, eu gostei bastante desse do Atronat, então acho que eu vou escolher ele. O que é um poder de ar�ar? O que é um poder de ar�ar que eu faço? O que é um poder de ar�ar? O que é um poder de ar�ar? Os que são os péss algumas coisas sem prudentes. Os raios de ar�ar não são minhas. Hoje os atronautos vão te ajudar a matar as suas apontas do seu pecado. O que é isso? O que é isso? E com a promessa de sua ajuda, meu coração tem que ser satisfeito Eu vou para minha terra, uma língua mais rígida do que toda a música me chama Você ainda vai me seguir por um tempo, então nós temos que partir Eita porra, está acontecendo treta, eu ouvi Tá, eles estão lidando bem com eles Então eu acho que eu vou me dar o benefício de explorar Sem me preocupar com o Imperador O Imperador aparentemente consegue se virar sozinho também O que é esse local sem nada aqui, cara? O que é isso aqui, velho? Ai, meu Deus Tá, eu não sei o fall damage Tipo, eu não sei quanto é que eu tomo de dano ao cair Então eu estava meio preocupado E é engraçado que eu caio que nem uma pena, velho Pô, pera que eu estou meio curioso para saber o que acontece ao atacar o Imperador Espera aqui com o Imperador, guarda ele com sua vida O que é o Imperador? Por favor, nos ajuda Que bom que eu salvei Agora que eu percebi que eu não preciso usar foto de veneno É só fazer isso com a espelda Eu não posso ir mais Você só deve estar contra o Prince da Destrução e seus servidores mortais Ele não deve ter o Amuleto dos Reis Pegue o Amuleto, dê-lo ao Joffrey Ele só sabe onde encontrar o meu último filho Encontre-lo E feche os dedos do Oblivion O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é inteligente Ah, eu não consigo pegar a roupa dele? Ah tá, agora eu posso escolher a minha classe Basicamente, aqui ele está falando que a classe que eu escolher Os atributos que a elas são associados Vão ser maiores do que os meus atributos normais Que não estão associados à classe que eu escolher Tá, tem muita classe eu acho Meu Deus do céu Bom, eu não vou traduzir isso Acho que todo mundo consegue entender isso Especialização Atributos favoráveis E as skills prioritárias dele Já que todo mundo consegue entender mais ou menos como é que funciona cada coisa Eu acho que eu só vou passar por todos E vocês conseguem ver depois sozinhos pausando o vídeo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O jogo é o que eu acho que o juego é por Quadro O jogo é o jogo É mas eu gustaría receber A spells que eu escolhi É uma 4 5 Que eu vou encontrar Eu acho que nemières Os atributos dela são inteligência e força, os atributos pavoráveis a ela, o que parece ser bem interessante. E as skills principais delas são destruição, alteração, blunt, que eu não sei o que é, conjuração, blade, então eu imagino que eu tenho que me especializar mais em espadas, essas coisas, misticismo, também não sei o que é, e alquimia, então acho que eu vou querer. Você tem que pegar o amuleto para Joffrey. Não tenha chances, mas proceda para Wayne in Priory, imediatamente. Entendeu? Bom, acabou que o maluco acabou morrendo, porque os guardas foram meio estúpidos, e parece que tudo que a gente pode fazer agora é entregar o amuleto para o chefe desses carinhas aqui, né? E já que eu escolhi Battle Me... Que isso? Eu ganho muito spell, velho? Tá, agora a gente tem a nossa primeira skill de conjuração, que eu posso matar um espelho, ou eu posso transformar um corpo que está morto para ser um aliado para mim, eu acho que isso significa, né? E agora a gente pode tentar invocar alguém. O barulho do esqueleto é o mesmo do Skyrim. Tá, aqui ele dá uma última chance para você editar o seu personagem, a sua raça. Nossa, até a sua raça? Mas não, eu vou... Tá tudo certo, então eu vou sair do desgoto, né? Pois, sinceramente? Isso tá bem bonito. Ai, como eu escolhi a classe argoriana... O que é isso? O peixe me bateu, cara. Tá, aqui parece ser um acampamento de bandido, então provavelmente isso aqui é uma dungeon. Oh, tem um livro aqui. As luas e as estrelas foram escondidas em um estante, fazendo essa particular noite quieta, especialmente escura. O guarda da cidade teve que carregar tochas para se manter atento aos seus arredores. Mas o homem que veio para chamar na minha capela não carregava nenhuma luz com ele. Eu acabei descobrindo que o Movarte Piquini podia ver no escuro quase tão bem quanto ele vê no dia. Um talento excelente, considerando os seus interesses, que eram exclusivamente noturnos. Um dos meus aprendizes... Aliás, acolhe-se no aprendizo, né? Eu acho que é tipo assistente, sei lá. Um dos meus assistentes trouxe ele para mim. E pelo que eu pude ver, no começo eu pensei que ele precisava de cura. Ele estava pálido no ponto de opalescência, não sei o que é isso. Com uma cara que antes parecia ser muito bonita, depois dele sofrer algo indizível. Os círculos negros debaixo dos seus olhos diziam exaustão. Mas os olhos estavam alertas, intensos e quase insanos. Ele rapidamente distraiu o meu pensamento que ele estava doente. Mas ele até que queria falar sobre uma doença específica. Vampirismo, ele falou. Então eu parei com meu olhar confuso. Ele disse, eu pensei que você era alguém que eu teria que procurar para me ajudar a entender isso. E eu falei, quem te falou isso? Com um sorriso. E ele falou, Tissina Grey. Eu imediatamente me lembrei dela. Uma brava e linda guerreira que precisou da minha assistência para separar o fato da ficção no que se diz o vampirismo. Já foi dois anos e eu nunca ouvi de volta dela se meu conselho foi efetivo. Se provou efetivo. Você falou com ela? Como está a ladyship dela? Eu perguntei. Morta. O Movart falou friamente. Depois respondendo para o meu choque. Ele adicionou a sua fala para talvez fazer um eufemismo. Ela falou que o seu conselho foi muito bom. Pelo menos para um vampiro. Da última vez que eu falei com ela. Ela estava tentando caçar outro. Mas ele se matou ela. Então a minha orientação não foi o suficiente. Eu falei. Então por que você acha que seria suficiente para você? Eu era um professor há alguns anos. Ele falou. Não em uma universidade. Um treinador na guilda de guerreiros. Mas eu sabia que se um estudante não pergunta as perguntas certas. Então o professor não podia ser responsável pela sua falha. Eu quero te perguntar as perguntas certas. E isso ele fez. Por horas ele me fez perguntas e eu respondi o que eu podia. Mas ele nunca se valorou anterior para conversar nenhuma informação sobre ele. Ele nunca sorriu. Ele apenas me estudou com aqueles olhos intensos dele. Gravando todas as palavras que eu falei na memória. E finalmente eu fiz o questionamento que ele antes estava fazendo comigo. Você falou que era um treinador na guilda de guerreiros. Você está em um contrato para eles? Não. Ele falou curtamente. E finalmente eu pude detectar algum cansaço naqueles olhos fervorosos. Eu gostaria de continuar isso na noite seguinte. Se eu pudesse. Eu preciso dormir um pouco e absorver isso. Você dormiu durante o dia. Eu sorri. Para minha surpresa ele retornou o sorriso. Que na verdade era mais uma careta. Quando caçando a sua presa você acaba adaptando os seus hábitos. No outro dia ele realmente voltou com mais perguntas. Essas eram muito específicas. Ele queria saber sobre os vampiros orientais de Skyrim. Eu falei sobre a mais poderosa tribo. A Volk'Nar. Paranoicos e cruéis. Aqueles que até o respirar podia congelar o sangue das suas vítimas em suas veias. Eu expliquei para ele como eles viviam debaixo daquele remoto gelo. E aqueles lagos assombrados. Apenas aventurando no mundo do homem quando era para comer. O Varte Pichini ouviu atentamente e começou a perguntar mais perguntas naquela noite. Até que no final ele estava finalmente pronto para ir embora. Eu não vou ver você por alguns dias. Ele falou. Mas eu vou retornar e te falar o quão boa foram as informações que o senhor me falou. Verdadeiro sobre suas palavras. Aquele homem retornou para minha capela. Perto da meia noite. Quatro dias depois. Tinha uma cicatriz recente na sua bochecha. Mas ele estava sorrindo com aquele sorriso sinistro, mas satisfeito dele. Os seus conselhos me foram de grande ajuda. Ele falou. Mas você deveria saber que Volk'Nar tem uma habilidade adicional que você não mencionou. Eles conseguem atravessar o gelo dos seus lagos sem quebrar. Foi uma surpresa bem desagradável. Ser pego por debaixo sem nenhum aviso. Que extraordinário. Eu falei rindo. E assustador. Você tem sorte que está vivo. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em conhecimento e treinamento. A sua informação me ajudou. E minha habilidade com combate corpo a corpo acabou de selar o destino daqueles sugadores de sangue. Eu nunca colistei em armamento de qualquer tipo. Desconhecimento até demais. Até o melhor criador de espadas criou uma espada com defeito. Mas você sabe bem do que seu corpo é capaz de fazer. Eu sei que eu consigo atacar mil vezes sem perder o meu equilíbrio. Sabendo que eu conseguiria pegar a primeira espadada. A primeira espadada eu murmurei. Então você deveria nunca ser surpreso. E foi por isso que eu vim para você. Disse Movart. Você sabe mais do que qualquer pessoa viva sobre esses monstros. E todas as suas amaldiçoadas variedades. Sobre todo o território. Agora você deve me falar sobre os vampiros do norte em Valenwood. E eu fiz como ele falou. E de novo as suas perguntas testaram o meu conhecimento. Tinha muitas tribos para falar. Os Bonsamu. Que eram praticamente iguais ao Bosmer. A não ser que você visse eles com uma vela. Os Kerith. Que podiam se desintegrar em poeira. Os Iakef. Que engoliam homens por inteiro. Os temíveis Teoboth. Que caçavam crianças. Eventualmente pegando os seus lugares na família. Esperando pacientemente anos. Até matarem eles todos. Com a sua fome sobre-humana. E de novo ele me disse até mais. Prometendo voltar depois de algumas semanas. E de novo ele retornou como ele disse. Depois da meia noite. Agora Movarth não tinha cicatrizes. Mas ele de novo tinha novas informações. Você estava errado sobre os Kerith serem incapazes de se transformar em vapor. Quando são jogados debaixo da água. Ele falou dando tapinhos no meu ombro. Felizmente eles não conseguem viajar muito na forma de poeira. E eu consegui pegar eles. Mas provavelmente foi uma surpresa bastante assustadora. O seu conhecimento de campo está se tornando bastante impressionante. Eu falei. Eu devia ter um aprendiz como você. Décadas atrás. Agora me diga. Ele falou. Dos vampiros de Sorijil. Eu falei sobre o que eu podia. Mas tinha uma tribo em Sorijil. Um poderoso clã. Que conseguiu ficar mais em evidência. Comparado com qualquer outro clã que tinha ali. Bem parecido com o que os imperiais tinham feito. O verdadeiro nome deles não era conhecido. Perdido na história. Mas eles eram expertos em ocultação. Se eles continuassem bem abastecidos. Eles eram indistinguíveis de uma pessoa vívida. Eles tinham bastante cultura. E eram mais civilizados que os vampiros das províncias. Preferindo se alimentar das vítimas. Enquanto elas estavam dormindo. Eles vão ser difíceis para pegar desprevenidos. Morvart franziu a testa. Mas eu vou caçar um. E te falar o que eu aprendi. Então você vai me falar sobre os vampiros de High Rock. E Hammerfell. E também Elsewhere. E Black Marsh. E Morrowind. E depois então. A ilha de Somerset. Tranquilo? Eu acionei com a cabeça. Concordando. Sabendo que isso é um homem. E uma missão eterna. Ele não ficaria satisfeito. Um pouco de conhecimento de como as coisas eram. Ele precisava saber tudo. Ele não retornou por um mês. E na noite que ele voltou. Eu podia ver a sua frustração. E o seu desespero. Então não tinha luzes. Pela minha capela. Eu falei. Ele falou. Enquanto eu acendi uma vela. Você estava certo. Eu não pude achar nenhum. Eu trouxe a vela perto da minha cara. E sorri. Ele estava surpreso. Até paralisado. Pela palidade da minha pele. A fome negra nos meus olhos. E nos meus dentes. Ah sim. Eu acho que o dente definitivamente surpreendeu. O homem que não poderia ser surpreendido. Eu não me alimentei em 72 horas. Eu expliquei. Enquanto eu caí nele. Ele não me atingiu. Nem de primeira. E nem de última vez. Acho que é com esse... É com esse cair do sol que eu vou encerrar essa gameplay hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.